A fragilidade da oposição. Durou menos de 24 horas a alegria da oposição no Senado que desejava criar uma CPI para investigar o Ministério dos Transportes. O número mínimo de assinaturas, 27, foi atingido e em menos de 24 horas realmente começou a cair para 26, 25 e é possível que hoje, quarta-feira, ainda seja reduzido ainda mais. O fato é que a oposição está sofrendo já há anos de uma fragilidade. Quase que a Tavica não consegue ter apoios para investigar o governo petista. Desta forma, o Palácio do Planalto sempre vai faturando e fica com a imagem de que Dilma Rousseff é a paladina da ética e está fazendo tudo o que é necessário para combater a corrupção na esplanada dos ministérios. Fernando Rodrigues, de Brasília.